Seu dia! Seu dia! Seu dia! Bom dia! Bom dia! Bicho tem toda a razão! Então dizemos... olá! Olá! O que é que o achas que tem? Nós somos a Gambeiros, somos aqui em Leiria, temos sempre o que estamos a fazer este ano 25 anos, somos distribuidores de material de vinho e temos de garras de frutos, somos produtores e variedades, somos muito focados na área dos cuidados, os cuidados de reabilitação, os produtos de vacuórios. Ou seja, se eu ligar para vocês e dizer assim, sou portador de deficiência, tenho uma necessidade básica, que é, adoro-me muito, tenho muito sono, posso-vos beber um café para muito beber minha casa. Eu ofereço-lhe o café com todo o gosto, não é? Mas não pode ter... Estavas a me teres para se dar um café e um dispositivo médico? Não pode, hein? Eu já estou por jovens médicos, não tem a ver com aquelas coisas estranhas e fantásticas que os médicos usam. Pode ter a ver questões médicas de cuidados que as pessoas têm dentro. Ou seja, por uma questão médica de saúde, posso-lhe mudado na funcionalidade de um abraço pintado e canteado. Estou a tentar... E a partir daí eu... Então, há um pente que eu pintei. Isto é muito leidor. Faz muito leidor. Faz muito leidor. Isto é muito leidor. E consigo, com pequenos movimentos, pôr o pente na cadeira. Temos a cadeira, por exemplo, que apenas as pessoas têm dificuldades no banho. Temos também... O que está a dizer é que está respondida e que usámos as matérias primas. E fazemos funitiva qualquer tipo de apoio que a pessoa precise na sua mão. Até material que é usado. Mólo, que vão haver... É pano. E depois aqui está... Foi ativado, foi ativado por calor e a partir daí ganha consistência. E faz o efeito para o pão estar destilhado. Estes mandei de forçar ou proteger uma zona apetada. Vocês podem conhecer todo este material e outros na Gameros. Aqui em baixo, no link que eu vou deixar. Ok. Obrigado. Eu tenho café antes de esperar. Deia, é uma partida de uma situação. Um brinco. Um brinco. Estão por tudo tudo... Ok. A ideia é pegar em cadeira de água. Ou seja, para isso, pegar em modo dinétrico. Ok. Eu estou lá, eu estou lá, eu estou lá, eu estou lá. Estou lá. Eu tenho que mudar em água, através da minha cadeira de elétrica. Tudo bem! Nós temos dois, três tipos de exemplo. Fazer três tipos de exemplo. Sempre a servir para chegar e para entrar, sempre a ver. Na sombra, na sombra, sempre a mexer... É muito ruim! Olha ali! Agora, hoje é mesmo aquela cena no sombra! A computadora! É tipo um sombra. Não sei se está a problema, mas então, se podem eu a dormir aqui, voem e olhem o braço, nem mais, nem mais. Perdoe o perfeito para as pessoas produtoras. Estou aqui na parte do Museu da Espera. Vamos ver toda a evolução, já já já, para não ser muita evolução, porque eu acho que não há muito a fazer. Bem pessoal, lembro que eu encontrei aqui um PC bem atual. Olha para isto, que top! E está ligado! Funciona! Windows 98! É o primeiro Windows onde eu mexi! Isto é tão velho como eu! Bota para outra coisa! Pessoal, está aqui o teclado da Yana. Não sei quem é Yana, mas está fixe! Tem que ler por aqui, para vocês poderem acertar na tecla. E agora, vem a cena. Eu acho que isto está aceito para quem tem. Porque se pode. E depois não perceberam-se. Top, top, top! Mas temos mais teclados. Um teclado para falarem. Tipo, tem aqui uma série de opções. E vocês falam. Epá, isto é tudo equipamentos que também davam para pessoas perdiçosas. Bem, o que é que temos aqui? Um tapete para eu pôr à porta da casa? Não, não. E eu lhe pôr os pés. Não, não. Certo? Tem muitos sensores. Tem 1.600 sensores. Permitem medir a pressão que estás a fazer em cada um deles. Aqui a ideia é ajudar a pessoa a encontrar outra vez o equilíbrio, que se quer seja através da educação física, da educação vestibular, professores de uma mutina ABC. Dá para imensas aplicações. Ou seja, dá para tudo. Para ajudar as pessoas a encontrar o equilíbrio. As pessoas estão a encontrar o equilíbrio. Também para vistas de queda, para idosos. Mas não dá para eu pôr à porta da casa e limpar os pés. Também dá, se quiseres. Não forço. Bem, e se permito ver o quê? Permito ver. A suxidade. Não, não, não. Os picos de pressão. Tens os pés muito sujos. Os picos de pressão. Neste caso era no meu pé esquerdo, aqui no calcanhar. Permito-se ver a área que eu estou a fazer com cada pé. O peso, a pressão máxima, a pressão média. Qual é o meu tipo de área com o pé? Se tenho o pé caldo, se tenho o pé chato, se tenho o pé normal. A pé chato. Sim, o pé chato. E quando tens o peso todo no pé todo. Portanto, eu não faço força aqui no meio do pé. O pé chato faz força de todo o pé. Bem, pessoal, tenho aqui os professores Carlos. Carlos. Aqui do Instituto Politécnico do ERE. Estamos aqui com um professor. Eu adoro estas tecnócias. É uma boa. Eu vou dizer que é um pro sistema de terra de imérito. Este é a impressão de dois milímetros. É muito interessante. Normalmente este tipo de trabalho serão feitos por evoltos de ingerção. Nos últimos anos, tem impressão de três milímetros de potencial. São peças de laxas. Qual é o maior principal? Tem impressão de duas milímetros. E tem em possibilidades muito prontas. Fazer um conjunto de organizações diretas e não diretamente. Portanto, isso é um problema muito potencial. E nós aqui na escola, na área do pé, temos trabalhado muito nesta área do pé. Pessoal, não sejam tão a ver que antigamente era feita. Agora é evidente que é um aspecto mais convencional. Pessoal, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Tchau, tchau.